Agonia Então seria outra senzala, outra avala, outra sala, outra cela Outra tela te aprisionar, abstrair Shopping Center, manicômio, campos de concentração O anjo torto leu na minha mão Que eu seria só mais excluído, vestido escarrado Desgarrado na multidão, abstrair Que eu pertenci a outra clima, outro cão, outra coisa, outra casca Indigesto, gesto do mal, abstrair Shopping Center, manicômio, campos de concentração Um anjo torto leu na minha mão São dos soldados, amor e sacrifício do Senhor Sondas em Marte A morte, os santos vícios em vão Abstrair 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 Tchau 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 Tchau